que vergonha fazer o que né errar é humano né olha só que o erro não foi sabião não tem um monte de gente que errou fazer o que né quero levar a mão pro céu e agradecer ao Alexandro Rosa lá de Porto Alegre da Ubra por ter feito uma pesquisa aprofundada sobre o vídeo aí que esse vídeo anterior que eu postei vou pôr inclusive os dois aí no card os dois vídeos falando que sobre essa serra aí essa serra aí e eu peguei o vídeo de um site da Suíça inclusive fiz um vídeo anterior aí achando o povo ali que era na Suíça realmente tem um lugar muito parecido ali e eu comi bola também como o cara que fez o vídeo lá e colocou no site da Suíça também comeu bola já mandei a mensagem pra ele e infelizmente tá todo mundo errado não é serra do Rio do Rato não é serra na Suíça não é nada é lá na Noruega a serra vou postar o nome do lugar que eu não consigo nem falar tão vergonha que eu tô mas fazer o que né errar é humano todo mundo errou quem errou lá falando da serra do Rio do Rato também eu errei e tô sendo humilde aí admitir meu erro e corrigindo infelizmente é assim mesmo a gente aprende fala de coisa que não sabe e acaba às vezes se estrepando da mesma forma que os outros erraram eu também cometi o erro mas estou sendo humilde e corrigindo e obrigado aí o Alessandro Rosa lá de Porto Alegre que acompanha os vídeos aí e fez a pesquisa aprofundada no vídeo e corrigiu vou pôr o link aí do vídeo original e os comentários o vídeo essa serra é na Noruega vivendo e aprendendo principalmente a ser humilde valeu galerinha que é igual eu